Denner Augusto de Souza, mais conhecido como o deus do drible, foi um futebolista brasileiro que atuou como meio campista. Jogador extremamente rápido e habilidoso, era considerado um dos mais promissores de sua geração, mas morreu precocemente, 17 dias após completar 23 anos, num acidente de carro. Então solta a vinheta. Nascido em São Paulo, em 2 de abril de 1971, Denner começou sua carreira no São Paulo Futebol Clube, mas depois de apenas dois meses mudou para a portuguesa. Em 1991, jogando pela portuguesa, ele ganhou a Copa São Paulo de Juniores e foi eleito o melhor jogador da competição. Após a Copa São Paulo de Juniores, Denner foi promovido ao time principal da portuguesa. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe, ajudando a portuguesa a chegar à final do Campeonato Brasileiro de 1992. Denner era um jogador extremamente rápido e habilidoso. Ele era conhecido por seu drible e sua capacidade de criar chances para seus companheiros de equipe. Em 1993, Denner foi emprestado ao Grêmio, onde ganhou o Campeonato Gaúcho. No ano seguinte, ele foi emprestado novamente, desta vez ao Vasco da Gama. Ele jogou apenas dois jogos pelo Vasco antes de sua morte prematura. Em 19 de abril de 1994, Denner morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 23 anos. A morte de Denner foi uma tragédia para o futebol brasileiro. Ele era um jogador talentoso que tinha o potencial de se tornar um dos maiores jogadores do mundo. Denner é lembrado como um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Ele é um exemplo de como a vida pode ser interrompida repentinamente. Eu acho um drible bonito mais bonito do que um dos. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.